Olá, sejam bem-vindos a mais um Hotel Connection. E nessa terceira edição, temos uma convidada muito especial. Mas antes de falar quem ela é, antes de apresentar a nossa hóspede, queria falar só uma coisa relacionada à nossa profissão que é muito legal. Enquanto jornalista, temos oportunidade de conhecer aqueles heróis, aquelas pessoas que admiramos da televisão e oportunidade de entrevistá-las pessoalmente. E hoje é um dia desse tipo. Hoje eu tenho uma hóspede aqui muito especial no Hotel Connection, a senhora Chico Aoki. Tudo bem com a senhora? Obrigada pelas suas palavras. Mas é verdade. Estou muito honrada, imagina. Eu vou falar até outra situação. Uma vez a gente estava na Feira da Bave, e eu estou há três anos e meio no Hotel Air News, né? E encontrei com a Thaís Medina, e ela falou, a senhora Chico está aí. Eu falei, por favor, eu quero conhecê-la pessoalmente. Nunca a conheci. Ah, não? Então calma que eu vou chamá-la aqui. E assim foi quando eu te conheci pessoalmente pela primeira vez. Pois é, mas eu não sabia que você estava agora aqui. Parabéns. E você sabe que tem uma coisa? O meu sogro estudou com você. Sério? No Dante Agliela. Ah, não. Eu não estudei no Dante. Você não estudou no Dante? Não, eu estudei na São Francisco. Ah, então foi na São Francisco. Foi na São Francisco. É. O Mauro Ranudi. Ah, é? Nossa. Meu sogro, Mauro Ranudi. Cara, deve ser cara muito bom. Ainda mais sogro. Sogro é legal. Sogra não ser mais sogro, não é legal. Tem que estar bem, olha a moral que eu estou dando para ele. Mande um abraço, viu? Tá bom. Adorei São Francisco. Ele é São Francisco, também é verdade. Ainda tem um colega, tem um colega estilado. Legal, bom saber. Bom, hoje temos uma bancada feminina para essa convidada tão especial. Então, hoje a gente tem aqui com a gente a Monalisa Dourado e a Trícia Neves, nossas parceiras aqui na bancada de hoje do Hotel Connection. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E vocês? Oi, senhora Ok. Oi, Vinícius. Oi. Boa tarde. Ai, que bom, viu? Vinícius, eu tenho que falar. Vocês estão muito dentro do mercado, porque hoje a diversidade, principalmente de mulheres, é uma coisa extremamente importante, não é? Você viu os grandes fundos e estão fazendo um movimento muito importante de que, se não tem mulheres no Conselho, eles não fazem IPO nem nada. Então, eu achei, sim, né? Achei um passo inteligente. Nossa bancada é superespecial. A Monalisa, ela é editora executiva do Jornal do Comércio, lá de Pernambuco, e titular da coluna Turismo de Valor. E a Trícia é sócia fundadora da Mapir, uma das principais consultorias do mercado, duas grandes parceiras do Hotel Air News, e temos um orgulho enorme de tê-los aqui com a gente. Então, será que vamos começar? A gente preparou umas perguntinhas boas aqui para você. Aliás, posso falar uma coisa? Claro. Parece que a palavra senhora é colada com a tê-co, porque na hotelaria, porque em outros setores as pessoas me chamam de tê-co, né? Mas em hotelaria não é trícia, as pessoas não sabem separar que senhora é uma palavra diferente e a tê-co é outra. Todo mundo junta, sabe? Você deixa eu... Por favor. Posso retirar, então? Pode. Patrícia, você não está acostumado, mas por favor, né? Eu não consigo. Eu não consigo. Passei 12 anos trabalhando nessa empresa, chamando de senhora, ó, que chamar de tê-co é outra pessoa. Não, mas eu estou pedindo tê-co. Bom, ela me autorizou, então eu vou aproveitar. Então, tê-co, vamos lá. Essa pergunta, assim, eu te dei um briefing, falei que a gente falaria de mercado, pá, pá, pá. Mas essa primeira pergunta é bem pessoal. Nossa. Como a pandemia mudou sua vida, sua rotina, o seu dia a dia pessoal? E qual foi o meu aprendizado pessoal, tá? Que você teve nessa pandemia? É... A mais importante é que mulher trabalha demais dentro de casa. Essa foi a minha descoberta. Porque eu estou com a minha mãe de 93 anos, morando comigo. e no começo, sabe, a gente fica meio... Eu fiquei meio apavorada e então, sabe, a gente fica meio extremista. Então, fiz de tudo. E olha, e não rende... Trabalho de mulher em casa aparece pouco e continuamente tem trabalho. Mas é assim, você vai fazendo, vai fazendo e chega a noite e você fala, nossa, ainda tem mais coisa para fazer dia seguinte, então, a coisa que eu mais valorizei é a mulher casada, trabalha fora e tem filhos, tem que olhar os filhos e tudo. Então, eu acho que essa foi a minha, assim, a minha maior descoberta e eu hoje admiro todas as mulheres, realmente, que trabalham e que ainda tem marido e tem filhos, né? Então... Mas e na sua rotina? Você teve alguma mudança drástica na sua rotina? Cara, imagina se ela não deve estar indo para o escritório, mas além disso, assim, você teve alguma mudança de rotina? Trabalho muito. Não, eu sei, mas você não vai ao escritório. Mas assim, muito live? Não, mas é live o dia inteiro. Sim. É uma coisa incrível. Parece que, como a gente não sai, as pessoas pedem mais, né? Então, assim, diferença de minutos, às vezes você não pode atrasar o que está na frente porque já tem outro live. Eu passo... A Luísa bate recorde, acho que ela vai fazer 800 lives esse ano, mas eu brinco com ela que eu não estou... Nem quero chegar muito perto, mas a gente faz das 9, eu não aceito antes porque eu tenho que fazer o café da minha mãe, das 9 até as 10, 11 horas da noite. Estamos sempre disponíveis, né? Pois é. 24 horas do dia, praticamente. É, mas também eu dou umas fugidinhas. Tá certo. Meninas, por favor. Muito bem, minha vez, então. Senhora Ock, não consigo chamar de eco, é senhora Ock mesmo. Sim. Mas eu, como eu falei, eu trabalhei muito tempo na Blutri e tenho muito carinho por essa história. Ah, eu também. E o que... Eu também, Triciá. Aliás, antes de falar, deixa eu falar uma coisa que é muito importante para todo mundo saber. O que me dá tanto orgulho ver aonde você está e o que você está fazendo. Porque mesmo com as pessoas que trabalham comigo e que saem, eu falo assim, olha, por favor, sair faz parte do ciclo da vida das pessoas. Mas eu quero que as pessoas façam o melhor. Porque aquilo que adquiriu de conhecimento tem que ser multiplicado e tem que ser melhorado. Porque senão eu vou ficar mais frustrada, né? E eu vejo que você é um exemplo, você e a Carol, porque vocês cresceram muito, vocês são muito... tem papel muito importante hoje no setor. Então, não apenas melhoraram, mas criaram coisas novas. E eu acho que isso faz, assim, faz sentir que eu estou deixando algum legado no mercado através de vocês. Tico, ela foi escolhida... Sempre, muito enorme. Foi escolhida a dedo para a bancada de hoje. As duas, na verdade. Mas eu tenho... Eu tenho uma gratidão enorme. Eu sei que eu falo por mim e pela Carol também. E uma das coisas que mais nos marcou nessa trajetória de Blue Trip, eu acho que é esse seu olhar e essa cultura de alta qualidade de serviços, né? De paixão pelo que faz, de paixão por entregar alguma coisa para o outro. E esse ano foi um ano esquisito, né? Foi um ano de hotéis fechados, foi um ano de muitas demissões. Então, a minha pergunta é, como é que vocês fizeram para manter a conexão com esse time, esse moral alto? Como é que vocês mantiveram esse grupo com essa mesma paixão? Olha, eu acho que o que importou nisso, nesse período todo, é uma coisa, assim, nem eu sabia tanto, tá? Mas eu descobri através da prática, como a cultura da empresa e os valores tem um... É assim, todo mundo fala, né? Que valores e cultura são coisas... E propósitos são coisas muito importantes. Mas eu senti na pele que a gente conseguiu atravessar esse período e conseguimos fazer as coisas com muita velocidade, com todos muito unidos, com muita vontade de fazer, foi a cultura e os valores da empresa. Porque a gente tem algumas culturas, né? Principalmente, eu já levei vários tumbos. Então, nos tumbos, foi aprendendo que a gente tem que ter uma gestão muito importante, gestão de riscos. Então, a gente fortaleceu, nos últimos anos, gestão de riscos. Então, quando veio a pandemia e nós fizemos, olha, vamos... O que a gente tem que salvar? Temos que salvar a saúde financeira dos hotéis. Rapidamente, vamos focar nisso. E eles fizeram, porque a gente já, como tem gestão de riscos, a gente tem os números muito atualizados o tempo todo. A gente acompanha, né? Então, isso foi superimportante. E com a questão do envolvimento deles, porque a gente tem a cultura do cuidar, do bem cuidar, de cuidar das pessoas. Então, como a gente cuida, eles também cuidam da empresa, cuidam da gente. Então, esse conceito do cuidar, de você dar alguma coisa além do uniforme que você usa, que fala assim, não, essa empresa é minha, somos nós mesmos. E aí, eu achei tão bacana que eles adotaram a situação como a situação deles. Infelizmente, tivemos que fazer algumas dispensas, assim, com uma dor muito grande de coração. Todas as empresas, com certeza, agiram dessa forma. E o que eu falava, olha, por favor, diga que a gente, nós temos que melhorar rapidamente, o mercado tem que melhorar e a gente tem que se esforçar para isso, para que a gente possa trazer essas pessoas de volta, né? Temporariamente, a gente estava, mas o barco, não afundar o barco, estar forte para as pessoas poderem voltar mais rapidamente. Então, eu acho que isso tudo foi, assim, um negócio que eu aprendi, que eu não sabia que era tão forte, né? E que tem ajudado bastante. E tinha muita coisa para fazer, né, Tricia? Esses protocolos, que são coisas novas, protocolos de segurança sanitária, são coisas novas. Isso tudo manteve uma comunicação muito próxima com todos nós. Tudo que é novo, aproxima. Tudo que é novo e que dá receio, todo mundo a gente cria, a gente chama de laços, né? Os nossos laços fortaleceram, porque nós queríamos, eu também queria estar junto com a equipe, estar me apoiando neles e eles apoiando na gente. Então, acho que foi um aprendizado de quanto a gente, nós nos precisamos, né? Uns aos outros. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E sempre tem muitas coisas para a gente fazer, né? E eu acho que esses dois últimos anos que nós passamos fortalecendo os laços com a nossa equipe, que foi acidentalmente, porque eu mesma diretamente tenho trabalhado muito, né? Na cultura de criação, de conexão com as pessoas e com os investidores, né? Então, eu acho que veio no momento, não que a pandemia veio no momento certo, mas a gente estava preparado. A gente estava preparado. Muito bom. Para mim é um prazer, senhora Okio, Tietchan. Eu também vou deixar a Patrícia bem sem graça, se até o final ela me chama de Tietchan. Eu preciso de mais 12 anos para mudar. Não, e agora eu estou mudando o método, sabe? Eu quero estar mais próximo, tirar essas coisas. Eu vou aproveitar também, Tietchan. Enfim, é um grande prazer entrevistá-la nessa oportunidade. Aqui agradeço também a Otelier News pelo convite. E aí eu vou mudar um pouco aqui até a ordem da pergunta que eu ia fazer, pegando um pouco do seu gancho da apresentação do início, a respeito dessa participação feminina no mercado de trabalho. Eu gostaria de saber, a senhora, você, desculpa, Tietchan, é uma mulher de referência na área de turismo, na hotelaria, já foi considerada por várias vezes em diferentes instituições, uma mulher poderosa nesse setor no Brasil, com toda a justiça. E aí eu queria saber, no caso da sua empresa, no caso da Bluetree, como é que vocês têm buscado, dentro da cultura empresarial, promover essa maior equidade de gênero? Como é que é a divisão hoje dos cargos, e principalmente nos cargos de liderança, nos cargos de comando também? Olha, Monalisa, é prazer estar com você também. E eu, sobre esse tema, é bom que a gente está aqui, faz de conta que o Vinícius não está aqui, mas na minha empresa eu tenho que fazer... Por favor, eu sou um homem quase feminino, porque eu tenho, meus pais são separados, eu morei com a minha mãe, eu tenho uma irmã, sou casado, tenho duas filhas, moro com elas e tenho duas sobrinhas. Então, assim, o meu universo é feminino, assim, totalmente. Eu vou te mandar uma cadelinha para você cuidar. Mas, então, na nossa empresa, acho que na época da atriz era menos, mas hoje em dia eu preciso fazer... Eu acho que tem muitas mulheres no papel de liderança, muitas gerentes gerais e regionais mulheres. Assim, acho que está quase igual. Agora, na base, tem muitas mulheres. Eu trabalho muito e acho que as mulheres, sinceramente, eu acho que as mulheres, chegaram no momento certo e vão crescer muito nos cargos. Agora, nesse momento, ainda, algumas empresas estão ajudando, como os fundos, etc., que estão exigindo que tenha mais mulheres no cargo de liderança, porque na base a gente tem mais da metade que precisam dar o cargo de liderança. E por que eu acho que eles também não estão fazendo porque acham que as mulheres precisam só? Eu acho que esses fundos têm consciência de que o mercado mudou. E a gente, quando tem um negócio, como vocês sabem melhor do que eu, que qualquer negócio, o foco é criar, manter, criar, conquistar e manter clientes. E os clientes hoje do mercado, em grande parte, são as mulheres e também porque a forma das mulheres pensarem é o que está mudando a sociedade. Então, eu acho que com toda a propriedade, as mulheres têm muito a contribuir, porque antigamente, na época, inclusive, quando a atriz estava, a gente falava muito de alma. Mas, quando a primeira vez que eu falei de alma, só tinha homens e as pessoas estranhavam. Hoje, em tudo, não fala de alma, fala de coração. E, hoje em dia, se fala também de espiritualidade. Então, são coisas que as mulheres estão trazendo, não só as mulheres, eu acho que entrou no mercado e que as mulheres estão mais do que preparadas para fazer a sua contribuição com o seu olhar, com a sua forma de sentir, a sua percepção e sua intuição. Então, eu acredito que, assim, muito rapidamente vão ter mais mulheres no mercado de trabalho. Na Brutri, eu não tenho um programa específico para as mulheres, porque já tem bastante mulheres. Agora, não tenho nenhuma mulher, assim, entre... Eu tenho poucos diretores, não é? Não tem, eu acho que é uma... Acho que a gente tem que realmente aumentar, mas, gerentes gerais, eu tenho muitas, gerentes regionais, gerentes regionais e gerentes gerais. E, olha, eu acho que eu não senti tanto, assim, de as mulheres no topo, porque as regionais, elas realmente são muito firmes e elas contribuem muito. Eu acho que as regionais são muito importantes nesse momento, não é? Então, e, olha, ter se as mulheres enfrentam mais a gente, viu? Para mim, que sou assim, eu e falo, e falo, não, é assim, é assado, e os homens ficam meio, um pouquinho assim, não é? Eu fico... Então, mas eu acredito que não tem um programa responder objetivamente essa pergunta, eu não tenho esse programa, mas eu nunca senti, nem eu acho que os homens sentem, eu acho que os homens ficam meio assim quando as mulheres, porque as mulheres são muito firmes na nossa empresa. Tico, quando a gente fez o convite, em contato com a Thaís, com o Samuel, eles nos brifaram o seguinte, olha, ela não gosta muito de surpresa, mas a gente preparou algumas para vocês hoje. Roda aí, meu amigo, queria que você olhasse para ali, para aquela televisãozinha ali, por favor. Ah, tá, para a televisão. Olá, senhor Nóque, tudo bem? É muito bom vê-la aqui na Utele News, compartilhando conhecimento e experiência com o mercado. Gostaria de perguntar para a senhora quais as vantagens para os empreendimentos e para os profissionais estratégicos de cada hotel possuírem e terem uma proximidade grande contigo, a presidente da rede e com a diretoria da Blutri. Um forte abraço aí a todos. Olha, eu acho que tudo na vida é, eu acho que é muito importante, são as conexões. Porque você nasce sozinho e morre sozinho. E o que é mais importante nesse período, né, que a gente está vivendo, são as conexões. Porque você viver sozinho, você não produz, não faz nada. Porque você faz, como eu disse, para o cliente, você faz alguma coisa para o cliente, você faz para a família. Enfim, você precisa ter conexões. Então, eu acho importante, essa, a nossa empresa, e a diretoria faz isso muito também, a gente, como não somos muitos hotéis, a forma como a gente trabalha, nós estamos sempre muito juntos. A única diferença agora com a pandemia é que eu não posso tanto ir nos hotéis. Eu vou de vez em quando. Ontem eu estive. Ninguém sabe, não posso contar, porque eu não gosto que eu saia do hotel, de casa. Mas é uma passada ontem. E aí, é importante, eu acho que é que a gente tem uma relação muito próxima com o hotel, com a equipe do hotel, com os gerentes gerais, com os regionais e com os diretores. Eu acho que é como uma grande família. Porque eu acredito que, mesmo nas grandes redes, eu acho que existe, deve existir essa forma de aproximação. Porque, quando você se aproxima com as pessoas, em que você conhece as pessoas, e as pessoas também ficam felizes. Eu fico muito feliz quando, hoje, estava conversando com a Priscila Munhoz. Eu falei, hoje eu vou lá fazer entrevista, me explica um negócio das redes, não sei o quê, e perguntei para ela. E é tão legal, porque é tão bom você ouvir as pessoas diretamente também. Eu acho que isso que a gente, eu entendo que essa foi a pergunta, qual é a vantagem de a gente estar sempre muito próximo. Para mim, a questão da conexão, de criar laços, é extremamente importante. E a forma como você comunica. Tem um negócio muito bacana, um provérbio tibetano, que diz assim, que se você corta uma árvore no meio da floresta, você escuta a árvore cair? Você não escuta, não é? Sim. Você não ouve, a árvore caiu. Mas, você, às vezes, a comunicação da gente é assim. A comunicação não é aquilo que você fala, mas muito mais aquilo que você escuta. Se lá na floresta a árvore cai e ninguém escuta, se você está perto, você escuta, mas se você não ouve, você não entende, não escuta, a árvore não caiu. Então, deu para entender? A comunicação não é aquilo que você fala, mas muito mais aquilo que o outro entende. E, quando você está próximo, essa interação, esse entendimento é muito mais efetiva. E esse time no topo da pirâmide já está junto há muito tempo? Assim, a gente, não. No começo, também, eu era também muito tradicional. Na época da atriz, ela tinha aquela coisa, da forma de a gente trabalhar, era muito diferente. Tinha um tipo de pirâmide. Mas a gente foi quebrando hoje, os colaboradores, na verdade, acho que não são nem colaboradores, são parceiros. Nós mudamos muito, temos uma linha muito mais de parceria, nós treinamos bastante, então, formamos as pessoas para saberem tomar decisões, para fazerem as coisas, mas mantemos uma conexão muito forte de acompanhamento, porque eu acho que mais cabeças pensam melhor. Então, essa coisa de liberdade, de autonomia com um pouco, não de controle, mas muito mais de acompanhamento. Então, essa é a forma. Que mudou, viu, desde a sua época, Tricia, que eu era muito mais mandona. Agora eu já não mando mais. Meninas, alguém quer complementar alguma coisa relacionada a esse tema? Não? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora eu tenho uma pergunta um pouco mais de mercado. Queria lembrar da sua participação na nossa live dos CEOs, foi em setembro, e na ocasião, os hotéis estavam começando a reabertura, a retomada estava apenas começando, e você, isso me marcou muito, você falou que tinha uma projeção muito conservadora, mas que até ali, o resultado estava surpreendendo, ultrapassando, essas estimativas iniciais. E agora, como que está e qual a sua projeção para 2021? Você continua conservadora ou você vê um cenário melhor? Olha, eu tenho descendência japonesa, japonês é bastante conservador, porque eu não gosto de ter surpresas. Então, por que é assim? Porque no Japão tem muitos acidentes, tem tufão, tem terremoto, tem tsunami, tem de tudo. Então, a gente tem que ser, assim, ter prevenção, a gente tem que estar precavido, porque a gente não sabe como pode acontecer o dia de amanhã. Então, eu sou conservadora, sim, e todo mundo estava prevendo que tudo ia passar, mais ou menos, a média, a média não tinha todo mundo, a média no mercado em julho, e nós estamos ainda aqui, e a gente estava prevendo que seria outubro, nosso jogo era setembro, final de setembro para outubro. E ainda a gente estamos aqui, passamos, já estamos em dezembro. Então, continuamos nesse ritmo. e, olha, o que que, eu acho que a gente nunca pode, não é bom a gente se comparar com o market share, mas é a forma, de alguma forma, você está medindo, porque você tem que ser bom por você, não porque o outro não está bem, mas é uma forma de medir do mercado. Então, nós temos acompanhado, nós temos, em alguns mercados, nós estamos entre os primeiro, segundo, terceiro lugar no market share. em alguns mercados, está surpreendendo muito, onde tem indústrias, como em Manaus, a gente está super bem, em outros, onde tem, não tem, como onde o mercado internacional, como a região do Faria Lima, então, está mais, realmente mais baixo, mas estamos, sempre assim, é o nosso, nosso desejo, queremos, se a gente não está entre os três mil, não tem problema, primeiro, segundo, quando chega no terceiro, a gente já fica preocupado, mas está, não está dentro das perspectivas, eu queria que estivesse bem melhor, mas eu acho que o ano que vem, vamos estar melhor, vou dizer por quê, porque o mercado, não só a gente, não está, ainda não tinha acostumado com essa nova situação, e também o mercado, para o ano que vem, acredito que vai estar mais estável, no sentido de que, tanto o mercado, como nós, vamos estar nos ajustando, já temos ajustado, eu acho que esse é o ano que a gente vai estar ajustando, olhando como é que, é a reação das pessoas, a gente vê que, o mercado doméstico, de lazer, está estourando, o nosso também, e, o corporativo, está sofrendo, mas eu acho que o ano que vem, vão ter novas formas, eu acredito, que os hotéis, vão estar hospedando pessoas, que são home office, por quê? Eu acho que o ano que vem, vamos ter uma solução, ou daqui para frente, solução híbrida, é algumas pessoas no corporativo, menor, e algumas pessoas fazendo home office, porque nem todo mundo, tem funções, as funções administrativas, eu acho que dá para fazer home office, mas tem funções operacionais que não, então, eu acho que vão estar mesmo, nos tipos de escritório, vamos estar meia a meia, então, o que acontece, uma coisa que é muito interessante, que eu mesma senti, e que é aquelas festinhas de aniversário, que a gente tinha todos os meses, você canta parabéns, você tinha que chamar todo mundo para vir, porque tem gente que preferia ficar trabalhando, do que vir na festinha, agora todo mundo fica perguntando, como é que fica a festa de aniversário, vai ter ou não vai ter? Porque é uma coisa gostosa, você está com as pessoas, olha como é que é a cabeça da gente, então, o ano que vem, eu acho que nós vamos ter, mais pessoas, vindo de regiões, que já estão fazendo home office, sendo a empresa vai ter um mix de home office, com eventos, de muito mais, de consolidar a cultura da empresa, os valores, de ver a faça cara a cara, porque isso, de formar a cultura da empresa, e de ter o trabalho feito, com o olho no olho, é diferente, então, eu acho que esse mercado, dentro das empresas, vai ter, e os clientes também, as grandes, vão ter esse tipo de interação, com diretores falando, com suas equipes, mas as pequenas empresas, e até as médias, vão estar viajando, tem que viajar, e estão surgindo muitos negócios no mercado, você viu que o mercado imobiliário, até estourou, então, tem outros mercados, agronegócio, então, e assim por diante, a Luísa, a Magazine Luiza, está estourando de vender, então, nós temos que encontrar, os nichos, onde, essas atividades estão, porque sempre, quando tem atividade, tem pessoas se movimentando, é isso que eu vejo. Príncia, por favor, vai. Vai lá, e a gente está de acordo, que a adoção, dessas ferramentas tecnológicas, para fazer reunião, para grandes eventos, tem um impacto importante, nas viagens corporativas, então, a gente vai precisar, de um motivo, bem importante, para viajar, e para se hospedar, em hotéis fora de casa, as reuniões, a gente aprendeu, que muitas das coisas, podem ser resolvidas, da maneira como eu e a Monalisa, aqui estamos com vocês. Sendo assim, como é que vocês, Nabutri, estão fazendo, para gerar, demanda corporativa? Porque os eventos, também vão ser, prejudicados, os grandes eventos, internacionais, ou as grandes convenções, das empresas, provavelmente, também vão ter que se transformar, e mudar, o seu modelo de negócio. Como é que vocês, estão repensando, o modelo de negócio, hotéis corporativos, e gerando demanda, para eles? Olha, eu acho que, quando surgir a vacina, que eu acho que vai entrar, muitos países, Inglaterra já está, o Japão já está, praticamente, colocando a vacina, eu acho que a vacina, inclusive, onde eu tive uma conversa super legal, com o filho da Luísa, com o Frederico, contando sobre, como é que está, como é que chama, essa empresa grande, de farmácia, que está com, AstraZeneca, Pfizer, não, outra, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca e Pfizer, então, a Pfizer, como é que eles, já estavam com metade do caminho andado, por uma outra coisa, que um cientista estava fazendo, que eles fizeram essa parceria, com um cientista turco, então, a vacina chega, quando a vacina chega, eu acho que esses grandes eventos vão acontecer, alguns, vai diminuir quantidade, claro que vai diminuir, porque tem gente que antes tinha que viajar, não vai viajar, mas, eu acho que vão continuar, sim, eu acredito muito que vai ter, porque eu tenho estado em contato com grandes empresas, e essas empresas, principalmente americanas, estão, querem fazer, algumas pessoas vão estar conectadas, mas vão ter ao vivo também. A Luísa da Rebouças fez um grande evento, agora, acho que são 600 pessoas, quantas pessoas foram, disse que foi muito grande, um evento, também com presencial e também por coisa, por virtualmente. Então, você vê que, acho que é de oftalmologia, então, essa necessidade das pessoas estarem conectadas, isso é um fato, graças a Deus, isso é uma necessidade humana. Como você disse, vai diminuir? Vai sim. Nós vamos ter que ajustar? Vamos sim ajustar, mas eu acho que vai ter mais, na minha opinião, vamos ter mais frequência desse tipo de eventos, não apenas dessas empresas, que estão com home office, mas também vamos ter também essas normais que a gente chama de eventos, os normais. Mas eu estou falando, e eu vejo agora mesmo, tem eventos menores, 50, até acho que 50, 60 pessoas que podem, a diretoria está vindo, antes a diretoria ficava, e os funcionários que se juntavam, agora a diretoria se reúne, e colocam todos aqueles vídeos das pessoas e tal. Porque, olha, como a gente está fazendo agora, essa interação é de duas mãos, mas não é duas mãos ao mesmo tempo, quando você está em um evento, ao vivo, você, eu estou aqui falando, Vinícius, não sei o quê, você não acha, olha o que a atriz está falando, a gente não se conversa, aqui é diferente. É diferente. Então, eu acho que vai diminuir, sim, eu sou conservadora, eu sei, vai diminuir, diminuir talvez 40%, vai sim, mas eu acho que vão surgir outras formas. O ser humano, tudo o que a gente passou na vida, tudo o que a gente viu pós-guerra, tudo o que teve uma crise, o homem se reinventou. Então, e é uma coisa muito importante, a gente, cada vez mais, isso é uma realidade. Qualquer atividade, onde o trabalhador fazia trabalho repetitivo, as máquinas vão nos substituir, e esse é fato. Então, nós temos que nos reinventar para sermos realmente muito mais inteligência, ter um conhecimento para movimentar essas máquinas. Então, eu acho que a questão, eu acho que não é como o mercado será, mas eu acho que a gente, nós temos que descobrir onde estão os clientes e, como eu disse, criar os clientes, a gente tem que criar, conquistar e manter. Eu acho que o mercado continua o mesmo. Continua o mesmo no sentido de que o processo do mercado continua. O que nós temos que fazer é usar a nossa inteligência para ver onde que a gente pode estar trabalhando para criar novos mercados e novos clientes. Antes de passar para a Monalisa, eu queria até complementar a minha pergunta. É uma coisa que eu pergunto sempre aos CEOs que eu converso. Vocês já conseguem ter uma noção, percentualmente falando, de quanto vocês vão ter de perda em relação a 2019? É bem grande, eu acho. Uns 40%? Sim, eu acho. E quando é que você acha que retorna aos padrões de 2019 de receita? Eu acho que talvez 22. 22? Eu acho. Porque a gente tem que ter um ano, eu acho que esse 2021 acho que é um ano de processo, que tudo isso que eu disse que vai acontecer, essas mudanças, vão acontecendo. Mas eu acho que para ter realmente uma solidez da gente ter certeza que vai entrar novos negócios, disso, desse jeito, assim, eu acho que 2022. Será que eu sou muito conservadora? O que vocês acham, meninas? Eu estou sendo muito conservadora em 2022? É você que é uma analista que é economista, o que você acha? Vocês sabem melhor do que eu. Eu cubro, na verdade, a área de economia, sou jornalista e acompanho de perto essa perspectiva que tem sido dita pela maioria dos entrevistados. Ah, é? Eu queria ver o ânimo agora com a retomada, as ocupações da hotelaria voltam já a patamar, especialmente nos fins de semana, mas a perda é muito vasta durante o período inteiro em que houve essa paralisação das atividades. A diária perdida, ela não é recuperada, você não consegue ficar, se você ficaria dois dias, você não vai ficar quatro ou seis ou oito para compensar aqueles dois dias. Então, o que foi perdido foi perdido e isso leva um tempo, de fato, pelo menos é o que outros empresários e CEOs têm nos dito. eu vou aproveitar a tética então para falar dessa questão de diferenciação de serviços, enfim, de como isso pode ser importante também nessa retomada. Quando um consumidor opta por um hotel de rede, ele geralmente espera encontrar um determinado padrão de qualidade, é por isso que ele busca a rede, ele sabe em qualquer lugar do mundo onde ele esteja, algumas características estarão presentes. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais esse hóspede também busca justamente a personalização, a diferenciação, ele quer características próprias de um determinado destino, ele quer, no final das contas, ele deseja ser surpreendido, se sentir especial. Como é que é possível conciliar essas duas necessidades, a de padronização e personalização que parecem de antemão até contraditórias? Olha, Monalisa, eu tenho uma rede, mas eu amo hotel individual. Aquele hotel menor, que o dono está lá, porque o dono decide se ele quer dar um café da manhã super legal, porque tem um hóspede que ele adora, então ele vai fazer. E numa rede, você não faz. Agora, eu acho que, como é que você consegue trazer essas características de hotel individual para uma rede? Uma rede menor, essa questão tão importante, a sua pergunta é tão importante, porque eu acho que está na cabeça de todo hoteleiro. Como é que a gente consegue fazer com aquelas coisas tão bacanas e padronizar sem que ele amarre demais? Então, para mim, sempre é. Como eu disse, se eu não tenho cliente, eu não tenho nada. Então, eu tenho que buscar realmente satisfazer, entender muito o cliente, entender as tendências. Isso é coisa com a Atrícia, a Atrícia está sempre olhando as tendências. Os jovens, qual é a tendência? Então, não dá para a gente fazer tudo, não dá para fazer tudo, mas a gente tem que pegar as essências e trazer as coisas mais importantes. E eu tenho também um, para comigo, inclusive eu passo para a nossa equipe. Quando a gente fala que se coloca no lugar do hóspede, se coloca no lugar dele, a gente não pode, a gente tem que ter a humildade de saber que nós nunca podemos estar no sapato do outro. Nós temos condições de entender a situação do outro, mas saber exatamente o que ele está passando só quando, só aquela pessoa. Imagina quando falece alguém, alguém da família que está muito doente e tal, você não, você pode imaginar, porque você também passou por uma situação parecida, mas você não tem a solução, você não tem a mesma sentimento, você não sabe como é que a pessoa era ligada, não era ligada com essa pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar muito no treinamento, que eu chamo de bem cuidar, você saber ter a humildade que você tenta estar no sapato do outro, mas você não consegue por isso você tem que estar sempre perguntando, observando, quais são, quer todo mundo dar sinais invisíveis, como é que você consegue sentir o que a pessoa realmente está querendo, porque a pessoa também, o hóspede não gosta de falar porque acha que a gente também tem que adivinhar. Então, eu acho que daqui para frente, Monalisa, cada vez mais, nós temos que ter esse treino na hotelaria, da gente se sentir realmente dono do negócio, todo colaborador, parceiro, se sentir dono do negócio, isso é função do líder fazer com que as pessoas se sintam dono do negócio, que ele é responsável pela satisfação de verdade pelos hóspedes que estão com ele. E quando você tem muito padrão, eu acho que padrão é uma coisa muito profissional, você tem que ter um padrão, você tem que conhecer, tem que ter conceitos, isso tudo, a empresa te ajuda a montar esse padrão, padrão profissional, mas saber que o padrão profissional não é suficiente quando você trata com o cliente. Você tem cliente que tudo bem, que gosta só dos padrões, mas eu acho que são poucos. O cliente quer estar com a pessoa que está lá, é o ser humano que é profissional e ao mesmo tempo uma pessoa que entende você. Então, eu acho que a nossa empresa está trabalhando muito fortemente nisso, de fazer com que o profissional seja também o humano. Eu quero que as pessoas tenham condições de colocar o seu lado humano, tanto para na operação com os hóspedes, mas também com os investidores, com os parceiros que tem dentro da empresa, os terceiros, que chama, porque é tão difícil a gente trabalhar no dia a dia sem entender os fatores humanos. As pessoas, as pessoas, às vezes, brigam com a mulher, sei lá, tem tantas situações, o ônibus quebrou no meio do caminho. Então, eu acho que cada vez mais, como está se exigindo muito, que o mercado, como eu disse, com essa espiritualidade, está exigindo que a gente trabalhe com a alma, com a espiritualidade, eu acho que faz parte todo de um conjunto de situações. E a gente tem, acho que a tendência mesmo da gente ter que estar trabalhando esse lado humano, tirando esse lado humano das pessoas. E eu tenho, eu gosto muito de uma autora, que eu até compartilho com você, que chama Margaret Whitley, que tem uma liderança para tempos de incerteza. Eu li muito. E eu adoro essa, ela é física, mas ela é uma física ligada à organização das empresas, à administração de empresas. e o foco principal dela é falar assim, o que a gente tem que estar olhando muito é a generosidade. E é verdade, quando você tem uma generosidade na alma, você treina a generosidade, você consegue entender realmente o que a pessoa está precisando, como é que você tem que se fazer. Por mais que tenha processo e procedimentos, tem formas de você fazer com que aquilo seja mais adaptado. É que a gente tem que ter esse olhar. a minha função é trabalhar, é convencer a nossa equipe de que faça o seu trabalho com o seu profissionalismo e com o olhar de generosidade, que você sempre vai enxergar o que você pode fazer de melhor para os nossos clientes. E a gente tem trabalhado isso há dois anos. O Paulo, que estava aqui há pouco, ele sabe, e a gente trabalha muito sobre isso. E a nossa equipe inteira, graças a Deus, olha, eu sou tão grata e a gente desenvolve as pessoas de baixo para cima, porque eu acho que isso a gente não adquire de um dia para o outro. A gente adquire junto com outras pessoas, convivendo isso, por isso que eu acho que é importante esse convívio cultural das pessoas. E eu que, ninguém me perguntou, mas eu vou dizer, a minha maior satisfação é que essa questão do humano, eu acho que está bem disseminada na nossa empresa. Eu fico, assim, até emocionada, porque essas pessoas vão fazer diferença no século XXI e nos próximos anos que vêm. E porque a tendência do mundo, eu acredito, será essa. E a gente está um pouquinho na frente. Legal. Eu também vou mudar um pouco o rumo dessa prosa. Eu estou falando muito, eu vou cortar, você é mais curta. E a gente está vendo uma mudança também no mercado, temos já há certo tempo redes com 30 marcas, marca lifestyle, marca de luxo, tem operadoras que fazem gestão de residências, fazem aluguel de temporada, então aquela hotelaria clássica mudou completamente. A gente tem outros players com modelos de negócio e de governança muito diferentes, no caso da Oi, por exemplo, a gente tem multipropriedades explodindo aqui no Brasil. O que você acha desses novos modelos de governança e de negócio em si? E quando a gente vai ver a BlueTree se aventurando nessas áreas? Olha, algumas a gente tem feito, mas é que a gente gosta de trabalhar quieto. Eu sou mineiro, igual você. Mas eu acho que realmente tem uma série, eu acho que é bacana ter diferentes opções para os clientes, mas eu também não posso ser tudo, eu acho que eu tenho que me especializar em algumas coisas. Então, a nossa equipe, olha, a Trícia, a Trícia, eu preciso falar para a Trícia, a Trícia, eu mudei bastante. Antigamente, eu era mais mandona, né? Eu era mandona, mas hoje vem tudo de baixo para cima, as pessoas me falam, olha, acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, e eu acredito muito que essa diversidade existe, mas também estamos mudando algumas coisas, mas mantendo aquilo que é característica da Blue Tree, o fator humano. Mas a senhora já ensaiou fazer uma mata econômica, por exemplo, isso saiu da mesa? Saiu, porque os clientes não quiseram, eu queria muito, eu queria muito, e eu dava mais serviço do que os outros econômicos, mas eles não aceitavam, mas eu acho que os jovens hoje mudaram, e eu tenho que o nosso mercado de jovens é outra coisa, porque a gente tinha muitos empresários que já tinham uma certa idade, e agora nós temos muitos jovens, e os jovens são outra cabeça. Então, nós estamos adaptando a essas novas modalidades e nossas outras formas. Os jovens eu acho que essa questão do SDG, sustentabilidade, diversidade e governança são às vezes mais importantes do que qualquer coisa para os jovens. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que estar olhando isso tudo, e é fabuloso, você poder fazer coisas novas, inovar, para mim, é outro mundo, eu acho super bacana. E vamos sim, mas não vou contar não. Falando de inovação e de mudança, esse foi um ano que acelerou diversas mudanças, tanto no que diz respeito ao olhar para o meio ambiente, a gente viu o impacto do turismo em muitos lugares e entendeu o quanto o turismo pode também ser devastador e o quanto a gente precisa cuidar desse equilíbrio, mas a gente viu transformações em acelerar a tecnologia dentro das empresas ou até a transformação de se relacionar através de reuniões de Zoom e tudo isso que todos nós vivemos esse ano. Das mudanças que aconteceram na Butri no ano de 2020, quais são as que a senhora quer que permaneçam, que continuem e que a senhora vai levar para o próximo ano e para os outros próximos? Nossa, que pergunta difícil. Como eu disse, ela foi escolhida a dedo. Ô, Trícia, que pergunta difícil. Olha, eu adoro tecnologia, amo, amo tecnologia, eu gosto de gente, mas amo tecnologia, porque a tecnologia faz caso que pessoas sejam eficientes. Não, dá eficiência a gente. Então, eu adoro, nós fomos a primeira, acho que a primeira empresa, negócio de reconhecimento facial, web check-in, etc. Eu gosto, mas sem esquecer, como diz o John Icebeard, high tech, high touch. Isso, na Bruturi, isso é coisa. Agora, a tecnologia tecnologia que eu gosto, olha, isso é difícil, eu gosto de tudo, eu gosto dos lives, gosto de tudo que trouxeram, eu adoro, eu não sei, eu não posso fazer tudo que o pessoal fala assim. Mas tem alguma coisa específica que aconteceu nesse ano que a senhora quer garantir que continue no ano que vem? Na gestão, na operação da Bruturi. Então, a gente já tinha o home office, né? Mais ou menos, algumas pessoas, a gente já trabalhava com esse processo. Então, para nós, não foi nenhuma novidade, a gente já tem o processo já montado há dois anos, mais ou menos. A gente mudou muito nesses últimos dois, três anos. E eu acho que esse negócio do home office é um negócio muito bacana, mas desde que seja híbrido. Isso eu acho que é uma coisa que eu gostaria. E toda a tecnologia nova que entrar, eu quero estar olhando o negócio de distribuição, tem muita coisa nova. Não sei, eu acho que... Posso acrescentar uma coisa? Pode. Em uma das lives que a gente fez com um foco bem financeiro, agora está me escapando quem foi que falou, mas ele falou uma frase que me marcou. Poxa, a gente descobriu que é possível gerir um hotel com 13 pessoas. E eles viram que dava para tirar gordurinhas aqui e ali e toda a operação funcionar perfeitamente como era no período pré-pandemia. Isso vocês perceberam também? Nós fizemos. Nós fizemos. Isso foi uma coisa que aconteceu. Agora, nós mudamos, assim, a gente não tira a função, nós mudamos a estrutura, que eu acho que é uma outra coisa. Você, para ter uma coisa eficiente, porque se você tira a pessoa, uma tecnologia, eu acho que também funciona, mas eu acho que quando é nesse momento, nessas coisas, você tem que fazer assim, você pensa, eu vou mudar a forma de trabalhar, mudar a estrutura. E a gente vem fazendo isso há algum tempo. Isso eu acho que muda, de verdade. Porque ela é permanente, isso é permanente. Isso fica, como a Trissa colocou. Perfeito. Há mudanças na estrutura. A gente já fez uma reestruturação há alguns anos, fizemos, acho que, há três anos, há dois anos, e agora fizemos novamente por força das circunstâncias. então, nós vamos contratar para fazer outras coisas. Porque não foi mudança, tirar o cargo, nós fizemos mudanças de estrutura, porque tem que funcionar como se estivesse, como você disse, funcionando perfeitamente. Agora, mas eu gosto de gente, mas eu acho que também o resultado é fundamental para os investidores, o resultado. Aliás, todo o negócio, não é, Trissa? A gente, não é, Monalisa? Você que é mais financeira. Todo o negócio sobreviver com resultado. Sem resultado, não tem negócio. Então, nós temos que estar olhando muito para o resultado. Qualquer negócio que se preze tem que visar o lucro, não tem jeito. É, não, mas é para isso, a gente não está brincando, com certeza. E a pandemia, aproveitando então, acabou frustrando aí os planos de expansão, de abertura de novas unidades, enfim, eu queria até saber também quais são os critérios que a Blue Tree geralmente leva em conta para estabelecer as parcerias para se instalar em um determinado destino. Enfim, existe já plano nesse sentido para esse pós-pandemia? Alguma novidade até e vou aproveitar para puxar aqui a brasa para a minha sarreia, né? Você sabe que eu sou perigo. Para o Nordeste ou para Pernambuco, como é que vocês estão avaliando aí desse ponto de vista, né? Tentando acertar as contas e manter os planos de pré-pandemia para esse pós-pandemia que se avizinha, felizmente. Olha, Onalisa, uma pergunta super... que eu até gostaria de ter falado, mas já que você perguntou eu vou falar. A gente acabou de abrir lá em Fortaleza, né? No meio dessa pandemia toda. A gente abriu lá em... um hotel que era administrativo com outra rede e a gente entrou. Temos com exclusividade no Hoteler News, o furo no mercado. É, olha só. A gente gosta de trabalhar com mais ou menos no silêncio, como eu disse, né? Mas a gente tem boas fontes. Olha só. Essa é a questão, olha. Aqui, quando tem alguma coisa em Fortaleza, em Salvador, no Recife, os outros dois mercados ficam ali de olho, né? Então, por isso. Viu de Fortaleza que eu já estou perguntando. E Pernambuco? Rio, Recife? Pois é. É, eu tenho muito interesse. Eu acho que daqui para frente todas as, né? Eu acho que até agora o mercado foi muito mais corporativo. O corporativo fez muito sucesso. Agora, realmente, está... Mudou um pouquinho o perfil, né? Eu acho que vai ter muito... O ano que vem vai estourar. Todos os destinos, Norte e Nordeste, vai estourar. São Paulo, não sei como é que fica, né? Mas eu acho que é legal o jogo da vida, né? O jogo da vida é assim, sempre tem oportunidade que está circulando. Então, o ano que vem vai... Então, vamos responder a nossa pergunta. A gente abriu. Eu estou sempre... Eu estou... Nós estamos vendo algumas coisas, sim, né? E... E tomara que dê certo, né? Mas isso não depende só de mim. Por mim, eu já teria fechado, mas... Mas... E olha, esse de Fortaleza, eu posso dar uma... Que ontem, né? Hoje de manhã, eu estava lá... Ah, o pessoal me manda, né? E já nem cobro, viu? Trícia, o pessoal me manda. Olha, a gente está... A gente acabou de abrir, nesse final de semana, a gente estava primeiro no Market Share, isso, bem distante, o segundo, não sei o quê, não sei o quê. E está super bem. Eu fiquei tão feliz, gente, porque... Já vem... Assim, a gente faz pouco, nem um mês que a gente começou a operar. E já está... Graças às notícias que você se distribui, então, a gente está bem. Então, eu fico tão feliz, fico tão empolgada, e eu fico mais... Eu falei, mande mais notícias. E aí, eu começo... Eu acho que isso é importante. E eu... Monalisa, eu quero estar no seu estado. Esperamos. Estou aqui aguardando para anunciar. Bom, Tico, antes da gente fazer o ping-pong que eu te falei, a gente tem mais uma surpresa para você. O que é? Ai, meu Deus. Ah, essa surpresa é boa, hein? Trouxe a Luísa? Roda aí, meus amigos. Trouxe a Luísa? Boa tarde. Meu nome é Felipe Nishimura. Eu sou sobrinho da Tico. E a minha tia é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito carinhosa. Ela é a pessoa que garante que a nossa família fique sempre unida, promove os encontros. Quando alguém chega de viagem, chama para jantar, chama para almoçar, chama para tomar um café. É uma pessoa que cuida de todo mundo. Passou muitos anos cuidando do meu tio. Atualmente, na pandemia, está cuidando da minha avó. Se dedica à minha avó, sempre preocupada com todas as pequenas coisas ou grandes coisas que ela pode precisar. E é uma pessoa que a gente sempre pode contar. A tia é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu amo muito e que eu quero muito bem dela. Ele é só um vídeo. Mas, ó, tem outro também. Roda aí, meus amigos. Todo mundo conhece a senhora Tia Kowal, que é super profissional, super séria. O que poucas pessoas conhecem é o lado muito brincalhão dela. Quando a gente se junta em família, ela é a que mais gosta de tirar sarro. E ela é a que mais ri também quando a gente tira sarro dela. Então, ela tem um senso de humor muito legal, muito bom. E ela também tem um coração enorme. O que ela puder fazer por você, ela vai fazer. Ela sempre vai dar o melhor dela. Tia, obrigada por tudo que você sempre fez por mim e obrigada por tudo que você sempre faz pela nossa família. Vejo grande. Olha, eu não sabia. Eles falaram comigo e não falaram nada. Veja só. Olha só. Eu falei que era uma boa surpresa. Obrigada. Ainda bem que a gente conseguiu arrumar bem essa história. Eles não abriram o bico com você. Ah, nossa, não falaram nada. Eu falei com o Felipe hoje, falei com a Cris. Então, foi uma boa surpresa. Obrigada. Foi ótimo. Legal. Então, vamos lá para o nosso pingue-pongue rápido. Uma ou duas palavras. Aí, três no máximo, hein? Tá. Foucault com São Paulo. São Paulo. Japão ou Brasil? Brasil. Sinto-me calma e relaxada quando? Leio ou assisto filme. O que mais me aborrece na vida é? Ver coisa errada. Um dia inesquecível no trabalho foi quando? Todos os dias. Todos os dias. Opa! A pessoa que mais me inspirou nessa vida foi? Nossa, então. Peter Drucker. Tenho medo de? Errar. Empreender no Brasil é? Maravilhoso. Com riscos. Melhor hotel do mundo? Só não vale Blue Tree. Não vale Blue Tree? Não vale Blue Tree. Não tem o melhor hotel do mundo. É o hotel onde eu me sinto bem. Tá. E o melhor hotel do Brasil? Agora eu quero que você diga. E não vale Blue Tree. Sem fugir. Melhor hotel do Brasil? É. Pode dar aí, ó. Uma pala aí para os seus concorrentes. Pode dar. A gente quer tirar isso de você. Não. Porque uns tem umas coisas boas e outros tem... Não tem um hotel. Mas qual que você fala, puxa, esse é um excelente produto? Minha casa. Não, um hotel. Vamos, vamos, vamos. Eu quero que você cite a concorrência. Não, eu estou falando sinceramente. Se alguém me convida para um hotel, eu falo, não, deixa eu ficar em casa. Mas eu quero ouvir. Eu vou insistir. Cite um. Melhor hotel do Brasil? É. Ou o que você admira, que você acha que é um bom produto. Não necessariamente seja o melhor, mas que você gosta. Gostaria de ter na rede, por exemplo. Gostaria de ter na rede? É. Ah, de ter na rede, sim, vários. Vamos. Mas que eu consigo melhor? Ah, é difícil. É, eu sei que é difícil. É, não sei. Dole uma, dole duas. Eu não sei. Verdade, porque são vários, né? Então, para escolher um. Cita três, então. Vamos lá. Três. Não pode ser Blutri? Não, não pode ser Blutri. Não? Não. Olha, eu estou muito curiosa para conhecer esse que vai abrir agora, que é o Rosewood. Ah, legal. Esse eu quero conhecer. Tem mais algum? Gosto do Hyatt. Também do Hyatt. São Paulo? Gosto muito. Hyatt São Paulo. Tá. Dois excelentes produtos, efetivamente. Viagem inesquecível. Olha, se eu contar, você vai rir. Ah, mas a gente quer saber. Agora que a gente quer saber. Eu passei minha lua de mel no Disney. Séculos passaram. Jura? Inesquecível. Que bom. Porque eu não conheci o Disney. E o meu marido falou, então vamos conhecer o Disney. Eu nunca esqueci. Inesquecível. Porque hoje eu me lembrando, eu dou risada. Eu falei, imagina alguém passar lua de mel no Disney. Mas naquela época era uma coisa ainda, não é tão comum como agora. Olha, você já falou isso em algum lugar antes? Não. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Eu fui com vergonha de contar que eu fui com vergonha de contar que eu fui passar lua de ver no Disney. Agora, olha... E adorei, gente. Olha, e não esqueci, porque adorei. Achei o máximo. Tudo organizado. Bárbaro. É impressionante, realmente. Para fechar, eu não sou Marília Gabriela, mas a gente sempre faz essa pergunta. Chico por Chico. Chico por Chico? Ah, eu gostaria de ser menos perfeccionista, menos crítica. Gostaria de ser mais leve. Tá. Mas você melhorou o que você falou para a Trícia, hein? É. Mas coitada, a Trícia sofreu tanto, né, Trícia? Você não acha que eu estou mais leve? A minha busca é ser mais leve. Mas a senhora sempre será virginiana. Ah, será que dá para mudar de signo? Não, porque eu falei, tem uma coisa que você me perguntou que eu tenho medo de errar, né, até eu acho que não é só errar, eu acho que eu tenho medo de não, de não corresponder, sabe, de, porque eu tenho, como o meu sobrinho falou, eu gosto muito de cuidar das pessoas, de não fazer a coisa certa, né, porque você cuida de alguém, cuidar errado não tem sentido. Então, como eu falo para a minha equipe, você tem que fazer, a gente tem que ter a humildade e entender que a gente nunca consegue estar no sapato do outro. Então, eu tenho medo de não estar atendendo, porque você está fazendo com tanta boa vontade e a gente não está, né, e não está sendo, o resultado não é bom. Então, por isso que, porque eu sou virginiana, vou mudar, viu, se eu de signo, Trícia? Gente, muito obrigado, Tieto, muito obrigado pela presença. Infelizmente, chegamos, estamos chegando ao final, infelizmente, porque passou tão rápido aqui. Falei muito. Não, que eu não falo nada. Trícia, adorei estar com você. Monalisa, obrigado, você também está. Eu também, eu... Obrigada pela entrevista, até a próxima. Olha, mulheres vão fazer a diferença no mundo. Vão contribuir, né, para ampliar o mercado, para trazer essa espiritualidade, esse jeito, essa nossa conversa foi tão gostosa, essa coisa parece que a gente, somos amigas de infância, e que a gente se conhece há tanto tempo, isso é coisa de mulher. E eu acho que isso conecta muito mais, isso que eu acho que as mulheres vão trazer para o mercado, que a gente não tem essa coisa, né, isso fica bem, isso não fica bem. Não é verdade? Obrigada, Carol, aqui. Nós estamos fazendo essa diferença, tá? Está aqui uma dessas provas, né? Muito obrigada. Obrigada. Eu não tenho dúvidas. Um abraço para a Carol, viu, Trícia? Eu queria muito encontrar com vocês. Pode deixar. Gente, obrigado mais uma vez. Tico, mais uma vez, obrigado. Trícia, obrigado pela presença, pela participação. Monalisa, também, muito obrigado. E até a próxima. Conto com vocês também em outros programas. Beijo grande. E até o mês que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Vinícius, muito obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tau, tchau.